Agora dá uma olhada em outras notícias que marcaram a semana. Tudo em um minuto e nada mais. Mais de 500 quilos de maconha foram apreendidos na rodovia Jorge Bacildauer, em Nantes. Houve perseguição, mas o motorista conseguiu fugir. Já está valendo em Rio Preto a lei que leva para o fim da fila quem se recusa a tomar a vacina contra a Covid por causa da marca. Mais de 100 pessoas já assinaram o termo de recusa. O incêndio que atingiu a região do Antigo Ipa, em Rio Preto, consumiu mais de 55 hectares. O fogo foi controlado após duas horas do início. De acordo com a Defesa Civil, os aceiros construídos antes do início do período de estiagem ajudaram a conter o avanço do fogo. E o racionamento de água completou três meses em Rio Preto. A medida foi adotada por conta da estiagem severa que a cidade enfrenta há mais de dois meses. Quem for flagrado desperdiçando água é notificado e até multado em mais de dois mil reais.